Oi pessoal, retornando aqui novamente, e nessa vez nós vamos para a sexta parte e vamos falar sobre a cronologia das artes marciais. Esta cronologia das artes marciais é desenvolvida para ajudar a descrever a história das artes marciais de uma forma bem linear. Muitos artigos sobre os estilos específicos têm discussão sobre a sua história. Este artigo é desenvolvido para ajudar a visualizar o desenvolvimento destas artes, para ajudar a compreender melhor a evolução dos vários estilos e ilustrar onde eles se interrelacionam. A história das artes marciais é um desafio para documentar com precisão devido à falta de registros históricos, à natureza secreta da relação professor-aluno e das circunstâncias políticas durante grande parte da história. É provável que muitas técnicas foram aprendidas, esquecidas e reaprendidas ao longo da história humana. Como vimos anteriormente, as artes marciais e a defesa pessoal vem desde os primórdios. Na Roma Antiga, o Deus Marte ensinou a arte da defesa para alguns guerreiros romanos. E temos também as artes marciais que foram criadas naquelas épocas, naquelas épocas, anteriormente a Cristo. Uma das mais antigas, não a mais antiga, mas uma das mais antigas, talvez até nem vocês tenham conhecimento, que é a arte marcial Abir Judite, treinada pelos hebreus, usada para se defender das invasões babilônicas e romanas na época do primeiro e segundo reinado do povo hebreu, na terra de Canaã. A arte é Judite, a arte marcial Judite, é um acrônimo para o nosso Senhor, o nosso Criador. Até chegarmos nos dias atuais, com as artes marciais em defesa pessoal e voltadas para a defesa dos praticantes, trabalhando fisicamente, coordenação motora de quem a pratica. Então, como vocês viram, a arte marcial também, ela foi treinada na época bíblica, né? Então, vocês viram que Abrão ensinou para Isaac, seu filho, e para combater os babilônicos. Então, assim, a arte marcial era muito mais complexa do que nós podemos ver. Pessoal, nós vamos trabalhar também, aqui nesse capítulo, com a Idade do Cobre e a Idade do Bronze. A Idade do Cobre existiu de 4.000 anos a.C. até 2.000 anos. Depois de 2.000 anos a.C. nós trabalhamos com a Idade do Bronze. E na Idade do Cobre, no século 40 a.C., foi criado na China pelo lendário Jaco Chu, um estilo de arte marcial, que eu já falei para vocês em alguns capítulos anteriores, que se chamava Shaochi, que hoje é denominado Shuai Shao ou Shuai Shao. Existem indícios que provam que é a primeira arte marcial do mundo. O Shuai Shao é mais conhecido por ser um dos mais eficazes estilos do Vuxu Kung Fu. Na Idade do Bronze, 2.000 anos a.C. no século XX, pinturas murais nos túmulos XV em Bini Hassani, se não me engano, descrevendo técnicas de Western, já naquela época. E no século XVIII a.C., o poema épico babilônico europeu de Gilgamesh, incluiu as principais armas de mão, a espada, o machado, o arco e a lança, utilizados antes da pólvora. A Bíro Judite, que significa cavaleiro corajoso, que é uma arte marcial criada por Abrão, como eu falei antes, que é uma arte marcial bíblica, e foi criada em meados do século XVIII a.C., e foi passada de geração em geração para seus filhos, juntamente com o povo hebreu. Também tem uma arte marcial pouco conhecida e pouco difundida, que se chama Angâmpora. A Angâmpora é uma forma de arte marcial do Sri Lanka, é a ilha do Sri Lanka, que combina técnicas de combate, autodefesa, esporte, exercícios e meditação. De acordo com o folclore singalês, a história de Angâmpora remonta a 3.000 anos, ou seja, mil anos antes de Cristo. Bom, nós vamos ficar por aqui, pessoal, e dizer para vocês, nós só estamos começando com a cronologia das artes marciais, tem muito pela frente até nós chegarmos nos dias atuais, e a gente passou para vocês um pouco do conhecimento dos primórdios. Tá bom? Namastê.